No sol, na grande e na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na grande e na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na grande e na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na grande e na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na grande e na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na grande e na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador. No sol, na luz, desde essa chave amareza, já é o maior pecador.